Olá, aqui é o Zaya Silva trazendo mais um vídeo para o canal, hoje falando aqui sobre sete sangrias, uma planta indicada para a teresquerose, que é a pressão alta, palpitações do corações. O modo de usar é ferver 4 colheres de sopa da planta picada em 1 litro de água, deixar esfriar, tomar 3 a 4 xícaras diárias. Então, sete sangria, indicando aí, né, para a teresquerose e palpitação, né, em pressão alta. Então, está aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.